Ha 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 ha! Rendam-se seus fracotes! Vocês jamais conseguirão derrotar o grandioso Napoleão Bonaparte! Ha 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 ha! Ai, graças! Ai, Brasil! Eu preciso de uma ajuda tua imediatamente! Ih, Manela, vem bomba! O que foi, patrão? As forças de Napoleão estão a chegar demasiado perto de Portugal! Estou a enviar a família real diretamente para tuas terras! Pô, cara, eu tô suavão aqui, viu? Assim, agradeço muito o daoro convite, mas eu vou recusar! Ora, pois! Não estou a lhe pedir, estou a lhe avisar! Esquecestes que tu ainda és minha colônia, Brasil! Ai, que saco! Quem me dera existisse alguém pra mudar isso! Ora, ora! Gostei demasiado deste país, Brasil! Principalmente dos macacos! Ah, na verdade, nós chamamos eles de brasileiros, Vossa Majestade! Oh, no final, tudo a mesma coisa! E por acaso, o meu filho Pedro, alguém viu ele por aí? Estou aqui, papai! Estava por aí a conversar com estes macacos! Brasileiros! Ah, este garoto já está a se comunicar com o povo, veja só! Realmente é um rapazinho muito independente! Alguns anos depois... Meu querido filho Pedro, ouça bem! Papai está a ir de volta a Portugal para resolver os pepinos, ok? Enquanto isto, tu ficarás encarregado de cuidar deste Brasil, certo? Não te preocupes, papai! Cuidarei muito bem destes macacos! Brasileiros! Ah, quer saber que se dane! Ah, tu já falas como um grande imperador, meu filho! Tão novo e já alcançaste vossa independência! Enfim, estamos a partir! Adeus! Lá, 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 lá! Mais alguns anos depois... Aí, vossa majestade! Chegou uma carta aqui de Portugal diretamente para o senhor! Eu acho que é do teu pai! Ah, pois bem! Vamos ver esta carta! Ah, ora essa! Mas que saco! É apenas meu pai pedindo para eu voltar a Portugal! Ai, que ódio! Pô, e o senhor vai colar lá mesmo, chefia? É que a galera daqui tava começando a gostar do senhor, viu? Fizeram até petição, tu acredita? Mesmo? Ah, bom, não sei! Precisaria inventar uma desculpa para meu pai! Pô, diz aí que acabou a gasolina do barco, sei lá! Isto não importa agora! Comunica ao povo! Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto! Diga ao povo que fico! Aí sim, chefia! Aí, galera! Prepara aquele churras lombradão! Ô, chefia! Só uma pergunta aí na humilda! E quanto ao teu pai? O que a gente fala pra ele? Vossa majestade, a carta de teu filho Pedro de Alcântara finalmente chegou! Ah, já era a hora! Tantos meses para esta carta chegar! Bom, vamos ver o que ela diz! Mas que filho de uma p... Mais alguns anos depois... Precisamente em 7 de setembro de 1822... Aí, Dom Pedrão! Chegamos aqui às margens do rio Ipiranga, cara! O senhor tá pronto? Sim, há apenas uma leve dor de barriga, mas está tudo bem... Ih, chefia! Tá com piriri? Tu não quer deixar isso aí pra outro dia, não? Não, soldado! Jamais! Pois a liberdade não espera! Comece a redigir tudo isto! Pois hoje é o dia histórico para o Brasil! Hoje é o dia que nos livraremos das amarras lusitanas! E é agora que eu grito do fundo de meu coração! Do fundo de meu peito! Independência! Espero que este não seja tema das aulas de história! Ah!